É, meus amigos, mais um pastor, um profeta fake. Ele profetizou o falecimento de Faustão na semana da cirurgia. Elivaldo dos Santos disse em uma live que Deus iria recolher o apresentador e que alguém precisava pregar pra ele. Quer entender mais essa história? Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fábio Filho e todos os dias eu tenho postado conteúdos relacionados ao mundo cristão. Se você quiser ficar edificado e também informado, já se inscreva e ative o sininho de notificações pra você não perder os próximos vídeos. Elivaldo dos Santos é um pastor que costuma fazer revelações em lives e profecias em suas redes sociais. Em março desse ano, ele causou uma grande polêmica ao declarar que a cantora gospel adolescente Maria Marçal estava rodeada pelo espírito de lesbianismo. Inclusive, esse vídeo está aqui no nosso canal e eu vou deixar fixado nos comentários pra você poder assistir. Então, dessa vez, o famoso profeta fake, que assim estão chamando ele agora, aproveitou a situação delicada do apresentador Faustão para tentar acertar uma de suas profetadas, né? Porque não foi profecias, não teria acontecido. O pastor disse em uma live na semana em que o Faustão iria receber o transplante do coração que Deus iria recolher a alma dele em questão de dias e que era preciso alguém pregar para o apresentador famoso. Olha só, hein? O papel que esse pastor se prestou a fazer. Só que essa profecia fracassou, porque a cirurgia do qual o apresentador foi submetido foi um sucesso e ele já se recupera muito bem. Inclusive, nós temos até um vídeo onde ele faz um agradecimento à família que doou o órgão. A suposta profecia de Erivaldo dos Santos foi uma tentativa frustrada de adivinhar o que algumas pessoas, para algumas pessoas, parecia inevitável, né? Que era a falta aí do Faustão, pois o seu estado de saúde era muito gravíssimo e ele poderia vir a óbito antes de encontrar o doador. Graças a Deus isso não aconteceu. E essa falsa profecia não se cumpriu, né? O que o profeta disse que dentro de alguns dias Deus iria recolher a alma do apresentador de televisão. Bom, gente, para falar algo que Deus disse, Deus me mostrou, tem que ter certeza. Não pode falar o nome de Deus em vão. E aí o que acontece? Um pregador desse, um pastor desse, um revelador desse caiu por terra. Então é complicado, tem que tomar cuidado. Eu vou colocar o vídeo agora na íntegra para você poder assistir. E no final, coloca aqui o seu comentário que você achou de toda essa história aí, tá bom? Deixe o seu comentário. E se você é novo por aqui, já se inscreva e não esqueça de deixar um like. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Deus mandou, né? Eu estou aqui em Belo Horizonte, mas Deus mandou eu soltar esse vídeo porque alguém precisa ganhar esse homem para Deus. Esse homem tem um coração muito bom, mas ele ainda não confessou Jesus. Ele ainda não confessou a Deus e o inferno existe. Deixa eu te falar uma coisa. É rápido, o comunicado é rápido. O que o Senhor falou de dias, o que o Senhor falou de horas, tá? Eu preciso que você, que é profeta, que é básico, que está mais próximo, que tenha a oportunidade. Porque Deus vai dar a alguém uma oportunidade. Não sei se é da família, não sei se é parente, mas Deus vai lá, eu estou toda a copiar. Deus vai dar a alguém uma oportunidade de poder ganhar esse homem para Deus. Fazer o que ele confessa no nome do Senhor Jesus Cristo para essa alma ser salva. A alma do Faustão precisa ser salva, tá vendo? Precisa ser salva, tem um espírito lidando que ele quer essa alma. Deus quer a alma dele porque, irmão, Deus nos criou para que, no dia da nossa morte, a gente ser salva e não ir para o inferno. E só quem conhece a palavra... Deus te abençoe. 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 Obrigado.